Música No último episódio Sabe o que é isto? É o som da vitória Música Música Significa, tenho de praticar o meu árabe Sou outro bem isto? Sou eu Música 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 Fixo? Fixo Ok, está fixe, não está? Toma lá cinco Olha, vou ter que tirar ali os machados, não é? Os machados ao alfa, é isso? Onde está o papel? Boa pergunta, onde está o papel? No tente No tente Ok O pergaminho Ok Ok Não vai Throw the axles 5 10 5 Ok Última localização, última prova Tenho de encontrar um pergaminho Que está alguns aqui numa destas fendas Depois tenho de dar uns tiros numa pressão de arte Para ganhar moedas O pergaminho Ok, tenho direito a 4 tiros O primeiro é de... De prática E os outros 3 já estão a valer Tenho de acessar aqueles 3 altos que estão ali Vamos lá praticar um bocadinho o tiro 9 Quantos? Só se tem este Quantos pontos? Um 9 Diz-me a 9 Ok Ok Opa Então Estamos tontos É normal Então Tivemos a tarde toda nisto Tarde não, manhã e tarde Chegámos ao final das 10 provas Temos aqui o nosso saco com moedas O pessoal está a reunir-se aqui todos Isto é o meeting point de todas as equipas E vamos ver Agora se o nosso resultado é digno de registro ou não Vamos entregar as moedas à organização Bora lá Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL